Onde tive um sonho Sonhava que você Beijava a minha boca Era tão bom Ia deslizando no meu corpo E me deixando louco Eu temo que isso tudo Era só sonho E não passei Você iria beber Vai estar tirando O meu amor Sem você não vivo Nem consigo De teu amor Vivo perdido Qualquer amor O amor te fez sozinho Ah, que lindo Que lindo ter você Paixão pra vida inteira Te carinhar Minha, minha linda sereia Oh, meu amor Oh, meu amor Yeah Baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava a minha boca era tão bom Que ia deslizando no meu corpo E me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que que eu faço se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nenhum sepulho Sem teu amor fico perdido no mundo Não era bom, amor, te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo ter você Paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vim me dar seu amor Vim que eu quero você O meu bem querer Vim me dar seu amor Vim que eu quero você O meu bem querer Yeah 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 Baby Não é mais sonho, nada Em pleno, na madrugada Você vem surgindo toda a lua Vim me dar cabelo Cabelo contra o vento Tornando o meu momento Tornando o meu momento Cheio de beleza e fantasia O que que eu faço se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nenhum sepulho Sem teu amor Sem teu amor, fico perdido no mundo Prometo, amor, te ver sorrindo Ai, que lindo, que lindo ter você Paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vim me dar seu amor Vim que eu quero você O meu bem querer Vim me dar seu amor Vim que eu quero você O meu bem querer Vim me dar seu amor Vim que eu quero você O meu bem querer Vim me dar seu amor Vim que eu quero você Ainda amo você O meu bem querer Yeah No me querés Yeah